Música 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 Vamos abrir as escrituras? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor, capítulo 15 Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 Música Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 Os versículos são Do 20 em diante Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 Os versículos 20 até o 28, por favor Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 Versículos 20 a 28 O tema da nossa mensagem nessa noite é Cristo, o penhor da vida Eu sei que, num primeiro momento, parece um título muito vago Cristo, o penhor da vida Mas, você entenderá isso melhor ao ler a passagem Eu explico de antemão Quando o Senhor Jesus Cristo ressurgiu A ressurreição, ela estabeleceu uma nova perspectiva na esperança É como se uma prova De que era isso mesmo que estava por acontecer Mas que ainda não havia acontecido E então, quando houve a ressurreição Pessoas foram tomadas de uma confirmação De alguma coisa que diz, olha, se cumpriu O que era prometido, se cumpriu Então, na ressurreição de Jesus Cristo Alargou-se a ideia de vida O que é que passou a ser vida na ressurreição de Jesus Cristo? Então, eu quero trabalhar com essa ideia nessa noite A ressurreição de Cristo Cristo e a sua ressurreição Como uma garantia Da nossa ressurreição É bem provável que boa parte do cristianismo atual Não fale, não pense E, para ser muito sincero Não espera uma ressurreição Ele diz assim Olha, o que importa é que eu sou crente O que importa é que eu sou salvo Como isso se dará? Não importa O que importa é que eu estou nesse lado O lado dos que Dos que são de Deus O lado do bem Bom, isso é uma verdade Mas ela é uma verdade Que para ser crida Para se compreender Por que é que se está desse lado Precisa de algumas explicações Porque se não Estar deste lado Como, olha, eu estou no melhor lado Eu estou no lado do bem Em determinados momentos Começam as decepções com Deus Começam as frustrações Começam essas coisas assim, entendeu? E, de repente, quando a pessoa Menos percebe Ela já não está mais tão assim Do lado, do lado, do lado Depois de 20 anos Pregando o Evangelho Convivendo com culturas Morando em três estados Diferentes deste Brasil Que a gente ama tanto Talvez já Alguma coisa possa nos ajudar Nessa compreensão Qual compreensão? A que a fé Pode ser alguma coisa Muito profunda Crer é também pensar Conforme disse John Stott Em um de seus livros Mas, infelizmente, também a fé Pode ser alguma coisa Muito rasa Como esse entendimento O que importa é que eu estou No lado do bem Como as coisas se deram Ou se darão Tanto faz O que importa é que eu estou aqui Mas nem sempre Este posicionamento De eu estar aqui Do lado do bem São São posicionamentos Resultantes De convicções Exatamente para as horas Difíceis da vida Eu gostaria de, ao ler Esse texto Contribuir De alguma forma Com você Com a sua caminhada Eu vou lhe mostrar Um pontinho Da sua caminhada Você vai andar Nessa trilha Dessa passagem Você vai perceber-se Dentro dessa passagem E você vai perceber Inclusive Inclusive A consequência Da ressurreição De Cristo Na sua vida Para uma De duas opções Que o texto vai falar Você vai perceber Pelo Espírito de Deus Você vai perceber Então acompanhe comigo Está escrito assim No versículo 20 Mas de fato Cristo ressuscitou Dentre os mortos Sendo ele As primícias Dos que dormem Visto que A morte Veio por um homem Também por um homem Veio a ressurreição Dos mortos Porque Assim como em Adão Todos morrem Assim também Todos serão Vivificados Em Cristo Cada um Porém Por sua própria Ordem Cristo As primícias Depois Os que são De Cristo Na sua vinda E então Virá o fim Quando ele Entregar o reino Ao Deus e Pai Quando houver Destruído Todo o principado Bem como Toda a potestade E poder Porque convém Que ele reine Até que haja Posto Todos os inimigos Debaixo Dos pés O último inimigo A ser destruído É a morte Porque todas as coisas Sujeitou Debaixo Dos pés E quando Diz Que todas as coisas Lhe estão sujeitas Certamente Exclui Aquele Que tudo Lhe subordinou Quando porém Todas as coisas Lhe estiverem Sujeitas Então Então o próprio Filho Também se sujeitará Aquele Que todas as coisas Lhe sujeitou No caso Deus Para que Deus seja Tudo Em todos Meus irmãos Então a minha ideia É falar sobre isso A ressurreição De Cristo Cristo Como O penhor Da vida Cristo Como Aquela Garantia Da ressurreição Para a vida Eu preciso Dividir Esse texto Em três ideias Na explicação Do texto Para Para que você Possa ter uma compreensão Mais adequada Então quero lhe servir assim Vou explicar Esse texto E depois Vou fazer Três aplicações Na explicação Eu gostaria Que você olhasse Para o versículo 20 Mas De fato Cristo Ressuscitou Dentre os mortos Sendo ele As primícias Dos que dormem Primeiro Deixa eu lhe explicar A palavra Ressuscitou Na língua portuguesa Ressuscitou Se eu falar assim Eu comprei O sapato Você sabe Que em algum momento Da vida Eu comprei Um sapato Porque o passado Pode ser pontual Para nós Eu fiz isso Em algum momento Mas Você sabe também Que as escrituras Elas não foram escritas Originalmente Na língua portuguesa Foram escritas O antigo testamento No hebraico E alguma coisa Em aramaico E o novo testamento Todo em grego Em língua grega Então lá em grego Ressuscitou Não é Apenas como Alguma coisa Na história E No dia X A princesa Isabel Promulgou A libertação Dos escravos Ou Dom Pedro Levantou E disse O chamado Dia do Fico Independência Ou morte Como um fato Histórico Não Na língua Original Quando se usa A terminologia Perfeito Significa Que é Alguma coisa Que aconteceu Aconteceu De fato Mas que o seu Caráter Permanece Então a palavra Ressuscitou O que pra nós É como se fosse Ele só se levantou Dos mortos Na língua Original Que foi escrito Quer dizer Que ele Continua Permanentemente Com o seu Caráter De senhor Ressurreto Ou seja Ele Ressuscitou E Ressurreto Está Como alguém Que ressurgiu Da morte Para nunca mais Voltar a morte Então isso Isso Amplia O entendimento Porque isso Dá vida Ao verbo Não foi só Alguma coisa Que aconteceu É alguma coisa Que aconteceu E está Acontecendo Hoje Você percebe A força Desse tempo Verbal Na língua Original Eu quase nunca Explico detalhadamente Dessa maneira Mas aqui Eu quero lhe ajudar A entender isso Não foi só Um fato Não foi Não foi como Alguma coisa Pontual Foi algo Que aconteceu Para Perdurar Então a Ressurreição De Cristo Aconteceu Na história Para que o caráter A marca A cicatriz Aquilo que é Visível Permanecesse Permanecesse E chegasse Até hoje Por isso Nós usufruímos Hoje Da ressurreição De Cristo Bom Essa é a primeira coisa Mas De fato Cristo Ressuscitou Dentre os Mortos Bom Algumas pessoas Já haviam Ressuscitado Quando Cristo Ressuscitou Mas a Ressurreição De Cristo Ela foi Diferente Da ressurreição De outras pessoas O próprio Cristo Ressuscitou Pessoas No Antigo Testamento Nós também Tivemos Dois ou Três casos Assim E nós Viremos A ter Outros casos De ressurreição De pessoas No Novo Testamento Mas todas Estas pessoas Que passaram Por isso Pela Pela Ressurreição Lá Morreram De novo No caso De Jesus É uma Ressurreição Para nunca Mais morrer Por isso Ele é chamado De A primícia O primeiro Por que tem Esse termo Primícias Aqui Primícias Não O conceito De primícias Não é muito Claro Para nós No século XXI E deixa eu Explicar Um pouquinho Também Está escrito Na lei No livro De Levítico Que Os filhos De Israel Quando chegassem Na terra Era para fazer Para fazer o seguinte Quando eles Plantassem Todas as coisas E quando Aparecessem Os primeiros Frutos Eles deveriam Fazer um Feixe E apresentar E apresentar Este feixe Ao sacerdote E então Ali Isso era Chamado De primícias E esta Seria uma Oferta Alguma coisa Que se trazia A autoridade Religiosa E com isso Estava consagrando Toda a colheita Que viria Isso é primícias Primícias É trazer um pouco Ou a primeira Colheita Um pouco Da primeira colheita Que Dá a ideia Que tem Muitos outros Frutos Que ainda Serão Colhidos Isso é primícias E é por isso Então Que Cristo E eu estou Defendendo Essa ideia Que Cristo É o penhor Da vida Ele é a garantia Da nossa Ressurreição Porque a palavra De Deus Está dizendo Que Cristo Ressuscitou Dentre os mortos Sendo Ele As Primícias Dos que dormem Os que dormem São todos Os que morrem Essa que é a palavra Aqui do texto Então Isso é o versículo 21 20 aliás O versículo 21 Do 21 Ao 23 Tem uma outra ideia Não mais De Cristo Ser a primícia Dos mortos O primogênito No caso Dentre os mortos Quer dizer O primeiro Que nos Que nos Une A Cristo Porque se Ele é O penhor Se ele É a garantia Se ele É o primeiro Então Todas as nossas vidas Estão conectadas A ele Essa é a primeira Ideia Uma garantia A segunda Ideia do texto Vai nos mostrar Outras coisas Inclusive Vai nos mostrar A consequência Do que foi A morte O pecado Na humanidade Então Então a segunda Parte Os versículos 21 a 23 A palavra Dominante Não é mais garantia Mas Solidariedade Primeiro Uma solidariedade Com Adão A palavra Solidariedade Hoje parece Uma coisa Assim de Fazer alguma coisa Por alguém Mas Na teologia Reformada É uma outra ideia É a ideia Da conexão Que nós Temos Com Adão A nossa Humanidade Ela está Conectada Com Adão De tal maneira Que há uma Solidez Uma conexão Difícil de ser Rompida E Por conta Da nossa Humanidade Todos nós Somos Filhos de Adão Mas ao mesmo Tempo Uma solidariedade Para com Cristo Então nós temos Uma espécie De dupla Solidariedade A primeira Com Adão E ela Se dá Por conta Da morte Que o pecado Da desobediência De Adão Causou na humanidade Pela nossa Questão sanguínea Somos Filhos De Adão Mas com Cristo Pela fé Vivemos Uma solidariedade Pelo caminho Da espiritualidade Você vai entender Isso lendo o texto Está escrito assim Do versículo 21 Visto que a morte Veio por um homem Também por um homem Veio a ressurreição Dos mortos É uma palavra Muito semelhante Com Romanos capítulo 5 É Mas é importante Que você se lembre Da origem O que é A morte Que veio Por um homem Deus disse ao homem Deus disse ao homem De tudo que existir No jardim Você pode usufruir Mas da árvore Que está No centro do jardim Você não pode Usufruir E Deus disse Mas se porventura Você usufruir Você morrerá Você não precisa Abrir o texto Mas isso está Em Gênesis 2 17 Só para você entender Deus disse De tudo Você pode usufruir Mas de uma árvore Você não pode Usufruir Não tem a ver Se essa árvore É boa ou má Tem a ver Com a ordem Eu sou o Deus Desse jardim Eu sou o Senhor Desse jardim E eu estou Te dando Tudo Menos uma coisa Para você saber Quem é o Senhor Aqui É uma questão De senhorio Então Isso está Em Gênesis 2 17 Só que o texto Passa E começa a se contar A história Como que se dá Como que a serpente Chega Como que conversa Com a mulher Como que a mulher Deturpa E fala Diferente A serpente Ao que teria Sido a ordem De Deus E então Em Gênesis 3 6 Está escrito Que a mulher Comeu do fruto Deu ao seu marido E ele Comeu Então é por isso Que a morte entrou A morte entrou Pela Vital Visceral E odiosa Desobediência Ao Senhor Fruto é uma questão Secundária A árvore É uma questão Secundária Diante do que foi O falar De Deus A autoridade De Deus Quando a morte Entrou Ela trouxe Obviamente Toda a destruição É tão grande É tão grande A destruição Da morte Tão grande Que nós não podemos Nem tocar na morte A morte Pega a todos Não há nada O que fazer Com a morte Só esperá-la E ela chega E vai chegar A todos nós A não ser que Cristo Volte enquanto Estivermos vivos ainda Então veja O poder Da morte Então veja O poder Daquela Desobediência A consequência Daquela Desobediência A morte Entrou no mundo Se assenhorou De uma parte Do nosso Percurso De tal maneira Que se levantou Como um inimigo Ferrenho A supremacia Do reino Absoluto De Deus E então Não há nada O que fazer É passar Por ela Você não pode Atrasá-la Você não pode Negá-la Não há o que fazer Tão grande Foi E é O seu poder Às vezes Não queremos Nem falar Dela De tão grande Que é este inimigo Nós estamos Debaixo De uma consequência Sem ter o que fazer É só esperar E é um drama Para aqueles Que tem uma consciência Um pouco mais Desenvolvida Acerca disso Que precisa ser Administrada Mesmo Para que se possa Viver Enquanto este dia Não chega Bom É isso Que a palavra Parece Dizer Ela Veio Ela está Aqui Ela veio Ela está Aqui Agora por um Homem Veio a Ressurreição Onde é que entra A ressurreição? Onde está Esta ressurreição? Seria porventura Esta ressurreição Algum alívio Para esta Condenação Tão terrível Então veja Como o texto Diz Porque Assim como Em Adão Todos morrem Assim também Todos serão Vivificados Em Cristo Ou seja Cristo É uma proposta De vida Para um Terreno De morte Cristo É a esperança De uma vida Para Alguém Que está Dentro De uma Condenação De justiça A justiça Está sendo Aplicada Aquela pessoa Não há injustiça Da parte De Deus Há uma regra Cumprida Comeu Morrerá O homem sabia Antes disso E ao comer Sabia E soube E entendeu E recebeu E foi penalizado Por causa disso Não há nenhuma Injustiça Em Deus Sua santidade Está preservada Inclusive Sua justiça Para que Deus Seja justo Para que esse Atributo O Deus justo Que você conhece Como Deus justo Porque você não Adoraria a um Deus injusto Entre as coisas Que você admira Em Deus Estão Seu amor Sua misericórdia Mas também Sua justiça Porque se você Soubesse Que Deus Seria injusto Você pensaria Bastante na sua fé Se alguma coisa Provasse Que Deus Pode ser Injusto Você certamente Repensaria A sua fé Boa parte Boa parte Do seu conjunto De convicções Em Deus Em Deus É porque Ele é justo Pois bem Na sua justiça Ele julgou E no seu julgamento Ele cumpriu a pena E nessa pena A humanidade Precisa pagar E paga Desde esse tempo Com sua própria vida É em meio É em meio a isso Que aparece A ressurreição Em meio a um estado De justiça Sendo feita E sendo Aplicada Então os versículos 20 E até o versículo 23 Parece mostrar isso Cada um Porém Por sua própria Ordem Cristo As primícias Depois os que são De Cristo Na sua vinda E essa palavrinha Na sua vinda Aponta para A terceira ideia Do texto A primeira É a garantia Da ressurreição Como Alguma coisa Estendida A nós A segunda ideia É que nós temos Uma dupla solidariedade Uma com Adão No pecado Na humanidade Na herança No sangue Das nossas veias Na nossa ligação Umbilical Que vai até O primeiro ser humano É criado E a outra Solidariedade É que Em Cristo Na espiritualidade No exercício Da fé Nós temos Uma esperança Não fosse a ressurreição Não haveria esperança Não essa esperança Que nós falamos Não haveria A esperança De uma vida eterna Não essa vida eterna Que temos pregado E aí vem o terceiro Assunto do texto Que é o reinado De Deus Por algum tempo Na pessoa De Cristo Deus é o rei absoluto De todos os povos Reina O Senhor E tremem Todos os povos Isso vem sendo Ensinado Durante todo o antigo testamento Mas veja Como é que o texto fala Dos versículos 24 para frente E então virá o fim Cristo reina Cristo reina Mas os principados As potestades E poderes Se levantam o tempo Inteiro contra o seu reino E ele está Num progresso Rumo ao fim De tudo O que é o fim Nós estamos estudando É totalmente diferente Não será mais com água Mas os luseiros Serão entesourados Para fogo E tudo será E passará Pelo incêndio Ou seja Não temos mais Dilúvio Pela vista Mas Temos um acontecimento Fatídico Inevitável Ele será O entesouramento Dos astros Que norteiam Todas as leis físicas Para que tudo Termine Com fogo Está lá Você lê Se assustar Muito Me liga Eu oro com você Mas é assustador Você lê Segunda de Pedro Capítulo 3 Se pensa Na sua salvação Logo Se pensa Agora Se pensa Meu Deus Quando isso acontecer É assim que a Bíblia Trata Muitas vezes De assuntos Relacionados As coisas futuras Tomar decisão Enquanto se pode tomar Porque haverá o dia Que não será mais Dia de decisões Será o dia De reconhecimento Do poder E do reino De Deus Pois bem Então veja o que diz O versículo 24 Então virá o fim E neste dia Jesus Entregará O reino Ao seu pai O reino Por enquanto Enquanto não existe o fim Está nas mãos Do filho Com seu cetro Sentado à direita De Deus pai Todo poderoso Como diz o credo Apostólico De lá ele reina Ele reina Ele reina Intercedendo Pelos seus irmãos Que estão Aqui ainda Vivendo Ele reina Para que enquanto Deus tem paciência Com o mundo Os seus irmãos Aqueles pelos quais Ele morreu Sobrevivam Aqui E sigam A sua caminhada Neste lugar Santificando A Deus Nas suas vidas Testemunhando Dele Para a impiedade De todas as gerações A cada geração Mais impiedade O mundo Piorando Assustadoramente Mas os cristãos Sendo mantidos O Senhor Está fazendo O seu trabalho Mas haverá um dia Em que ele Entregará o cetro Ao seu pai Como está escrito Aqui no texto Quando houver Destruído Todo o principado Bem como Toda a potestade E poder Porque este É o trabalho De Cristo E ele Está fazendo Eu digo isso Para Lhe consolar Enquanto você Está seguindo A sua caminhada Como cristão Cristo No seu reino Está enfrentando Inimigos Que graças a Deus Você não precisa Enfrentar Porque ele Enfrenta No seu reino Esse é o seu poder Esse é o poder Da sua ressurreição Ele Ressurgiu Para isso E continua A operar E continua A trabalhar Pois bem Então vem A segunda Ideia Ou pelo menos A continuidade Da ideia Do versículo 25 Porque convém Deus está fora Dessa sujeição Versículo 28 Quando porém Todas as coisas Lhe estiverem sujeitas Então o próprio filho Também se sujeitará Aquele que Todas as coisas Lhe sujeitou Para que Deus Seja tudo Em todos Isso não está Querendo dizer Que Cristo Se diminuirá Enquanto Deus Mas apenas Que ao cumprir A sua missão A sua função O seu reinado Ao cumprir Ele entregará Para o Senhor Deus e Pai E Deus será então Tudo em todos E Nós viveremos Sob essa graça Eternamente Bom Eu quis lhe explicar Essa primeira parte Aqui do texto Para caminhar Para uma ideia Muito especial Que eu quero Eu quero Quero falar contigo Sobre isso Você viu que o texto Fala Do reino de Deus Você viu que o Senhor Implementou o seu reino Isso não depende De nós Gostarmos Ou não gostarmos O Senhor Deus É o rei Absoluto De tudo Se o Senhor Deus É rei Conforme a passagem Está dizendo Se há um reino O reino de Cristo Sendo executado E se este rei Oferece a sua Ação de ressurreição Por nós Resta uma coisa só A qualquer um de nós A submissão A esse reino A submissão Ao rei Que reina Eu digo isso por quê? Procurando aplicar Esse texto já Nos dias atuais Quando se fala De salvação Eu que trabalho Na evangelização No discipulado Há décadas É muito fácil Receber o Cristo Da salvação É muito fácil Receber aquele Que perdoa pecados É muito fácil Receber aquele Que me oferece Uma série de vantagens Eu diria a você Num exagero Que até não Crente recebe Cristo Ora O Cristo que É tanto benefício Tanto benefício Mas Aceitar O senhorio De Cristo Já é um pouco Mais difícil E é um pouco Mais difícil Porque Quando Deus Falando Com o seu Filho Jesus Cristo Ele mandou Uma mensagem Às pessoas Ele disse No batismo De Jesus Este é o meu Filho amado Em quem Me alegro Este é o meu Filho amado Em quem Me compraso Este é o meu Filho amado A ele Ouçam Ele disse em outra Parte No monte da Transfiguração A mesma coisa Este é o meu Filho amado A ele Ouçam A voz De Cristo É poder De rei E então Quando a voz De Cristo Diz Vinde a mim Os cansados É pra ir Então Quando a voz De Cristo Diz Eu sou a porta É pra entrar Quando a voz De Cristo Diz Eu sou o pão É pra comer Quando a voz De Cristo Diz Eu sou a água É pra beber Cristo Não é pra ser Admirado Cristo Não é pra ser Simplesmente Usufruído É o rei Te lembre disso É o rei Que impõe Um conjunto De instruções Que nas suas Instruções Nós identificamos Ou demonstramos Que estamos Dentro Dos limites Do seu reinado Esse é o cristianismo Bíblico Esse é o cristianismo Simples Mas esse é o cristianismo Que quebra o homem Esse é o cristianismo Que destrói o orgulho Do homem Esse não é o cristianismo Do usufruto De Cristo Esse é o cristianismo Que reconhece O seu senhorio Que a cada dia Lhe presta louvor Honra E dignidade E que leva a sério A sua vida cristã Não a trata Como alguma coisa Sem importância Porque se ela É uma vida cristã É porque Cristo reina Dizia Abraham Kuyper Que Cristo reina Em toda e qualquer Polegada Da existência Então essa é a primeira coisa A submissão Ao reino O salvador Todos querem Mas a palavra Do rei Que diz É por aqui É assim Que meus irmãos Viverão Essa é a palavra Do ouvido Que reconhece O seu poder E a sua glória Uma outra ideia Que está no texto Também Que não é só Submissão Ao reino De Deus É o entendimento Da salvação Estar no lado Entre aspas Do bem Não é uma coisa Do acaso É porque nós Fomos colocados Ali Então compreender Receber Esse estado De novos Moradores Não é uma coisa Do acaso Deixa eu lhe ajudar Com passagens Bíblicas Quando Paulo Escreveu aos Efésios E também Quando Paulo Escreveu aos Colossenses Ele disse Que nós fomos Transportados De um império De trevas Para o reino Do filho Do seu amor Então Bem vindos Novos moradores Do reino Do reino Que tem um rei Que reina Reina com amor Mas também reina Com justiça Transportados Do poder De um imperador Um fascínora Para o reino Um reino Em que a sua palavra É ordem Mas todos os moradores Desse reino Se alegram Na voz Do seu rei A cada nova Proclamação Então Compreender A nossa salvação É também Compreender Os seus limites Nos dias atuais Tem gente que se sente salvo Se sente não salvo Agora eu estou salvo Agora eu não estou salvo Não, agora eu estou Bem salvo Mas de repente fala Mas eu achava Que estava bem salvo Agora já não estou mais salvo Teologia reformada Lhe ajuda nisso Só que para isso Você tem que ser reformado Senão você não vai compreender O que eu vou dizer agora Que é o seguinte Se você Se você Foi realmente Transportado Do império Das trevas Para o reino Do filho Do seu amor Então você não fez isso Por você Foi ele Que fez isso Pelo seu poder Não pelo nosso E pelo seu poder Onde ele nos colocou Naquele lugar Eu quero ver Quem é que tira Alguém deste lugar Se nas palavras De Jesus Ele disse Aqueles que o pai Me deu De modo Algum Lançarei fora Eu quero ver Criar teologia De Dessalvação Com poder De homem Para Aniquilar Os atos Poderosos De um Deus Que domina Como seu reino Inclusive Domina O imperador Que dominava As nações Que impedia As nações De compreenderem Quem é O redentor Jesus Cristo Então entender A salvação É também Entender Que não se Perde salvação Porque salvação É um ato de Deus Não é um ato nosso Então você Não vai perder O que você Não conseguiu O que você Não conquistou Por que Que você quer Achar que pode Perder O que não foi Você que conseguiu Por que Você acha que pode Por que ir contra As escrituras Não seria uma soberba Uma arrogância Bom Os reformados Entendem isso Mas eu também sei Que não falo Só reformados Então sou contundente Em relação a isso Reconhecer A soberania E o poder De Deus E o reino De Deus E a sua justiça É sim Uma evidência De salvação Reconhecer Que o transporte Foi feito por ele Reconhecer Que não tem como Fazer o caminho De volta É também Um jeito De crer Em Deus Pessoas De tanto medo Do diabo Acham Que podem perder Sua salvação Nós não fomos Chamados Para vivermos Com o medo Do diabo Mais do que A nossa fé Em Deus Nossos maiores Temores São levados Em oração Ao Senhor E diante Do Senhor E do seu trono É ali que Nós nos fortalecemos E é ali que Você precisa Se fortalecer Você que Leva uma vida Achando que pode Perder a sua salvação A qualquer momento Preciso lhe dizer Uma última coisa Se você entender Salvação Você vai entender Que Cristo morreu Pelos seus pecados Os passados Os do presente E até os do futuro Não são os pecados Que nos separam De Deus É ele É ele Na sua soberania Que escolhe E faz Dos seus filhos Os seus herdeiros Entender a salvação É também entender Que não tem como Perdê-la Antes disso Não se entendeu Ainda salvação Porque salvação É um ato De Deus Salvação É a salvação De Deus Não é a salvação Do homem Salvação É o trabalho Que Deus tem Para colocar Os seus filhos No ambiente Da sua glória E eu não acho Que o trabalho De Deus Seja um trabalho Pela metade Porque Deus Não trabalha Como o homem Trabalha A terceira ideia Que eu gostaria De enfatizar Com você Se a primeira ideia É a submissão Ao Reinado De Deus A segunda ideia É a concepção Da salvação Então Não tem como Eu fugir Disso Conforme o reverendo Gabriel leu no início Em João 5 E os textos Para frente De 19 a 29 O nosso grande Privilégio O privilégio Que a ressurreição De Cristo Nos dá É o de Ao compreendermos Isso Vivermos Para a sua glória Se não for Para eu e você Vivermos Para a glória De Deus Eu quero que você Me ajude Me dê Alguma explicação Do porque é Que eu e você Ainda estamos aqui Nesse mundo Qual a razão Ainda de estarmos Aqui Se não for Para viver Para a glória De Deus Deixa eu lhe dar Um contexto Porque é que o mundo É mundo Ainda Porque é que isso Não se acabou De vez em quando Eu fico pensando Que deve ter Anjos de Deus Conversando com Deus Lá em cima Dizendo Vamos acabar Vamos cumprir O que a gente tem que fazer Vamos largar Os quatro cavalos Aqueles Aquela espada cortante Que está lá De apocalipse Vamos resolver Isso logo Deus Vamos resolver Deus A humanidade Não vai melhorar Não melhorou Não vai melhorar Os crentes de hoje Não leem mais a Bíblia Do que os crentes Da antiga geração Talvez até leiam Menos Não oram mais Do que as gerações passadas Talvez orem Menos Deixa eu lhe falar Uma das coisas Mais difíceis Que pesa sobre nós Evangelizamos Menos As gerações Antigas Marcaram A sua história Os pais Ensinaram Os seus filhos E As igrejas Históricas Se estabeleceram No mundo Marcaram Países No mundo A nossa geração Não impacta mais Não muda mais Nações Ou seja Até Isso Os anjos Teriam razão Se alguém Chegasse e dissesse Vamos acabar Não tem nenhuma Evidência de melhora Eu olho para eles E eles continuam Sem santidade Não se santificarão Mais Continuarão Do jeito que estão Só vai piorar E ainda Muitos desses aí Tem dúvida Da sua própria fé Por que é que tudo Não se acabou ainda Porque está escrito lá Na carta de Pedro Que é por conta Da paciência De Deus Só paciência Longanimidade De Deus Na longanimidade De Deus Vocês alcançaram A sua salvação É só Porque Deus É bom É só Porque Deus É longânimo É só Porque Deus Continua A oferecer A sua salvação Este mundo Ainda é mundo Para fechar O número Dos eleitos De Deus Só por isso E enquanto Na paciência De Deus Outras pessoas Vão chegando A salvação Nós vamos Vivendo E como é que Vivemos E essa é a minha tese É a minha aplicação Vivendo Vivendo Para a sua glória Vivendo Com as palavras Dele Vivendo Com os pensamentos Dele Vivendo Com a sua palavra Na nossa No nosso ouvido Como quem acabou De ouvir A voz do pai Falando conosco A voz Do pai Ainda é a voz Que faz os cedros Do Líbano Tremerem A voz de Deus Ainda despedaça Os cedros Do Líbano Eu muitas vezes Me pergunto Por que parece Que a voz de Deus Não quebra mais Os corações Seria porventura Que a voz de Deus Teria perdido A sua força Seria porventura Que a voz de Deus Encaminhando o homem A santidade Teria perdido O seu poder Então Se eu não tenho Essas respostas Eu poderia Pelo menos dizer Santo é o teu nome Que paciência Tem o Senhor Que longa animidade Tem o Senhor Continuar Com a sua voz Pacientemente Ensinando Os seus filhos As três ideias Pense Nós vamos orar agora Pense nessas três ideias Como aplicação Submissão ao seu reinado É mais do que ter um Salvador É ter um Senhor A recepção da salvação É o entendimento De nova moradia Uma moradia Eterna Porque já começou A ressurreição De Cristo É a garantia Da nossa E a nossa Ressurreição Será para a vida O texto Ainda aborda O caminho Dos ímpios Mas eu vou deixar Para lá Porque estou falando Com os crentes Além Da recepção Do entendimento Da salvação Tem que ter O compromisso De uma vida Para a glória De Deus Sabe por que, meus irmãos? Pela paciência De Deus Vivamos para a sua glória Porque Deus Na sua longanimidade Na sua paciência Está dando A oportunidade Que você teve Para outros E é por isso Que nós pregamos O Evangelho Anunciamos o Evangelho Semeamos o Evangelho Não sabendo Em quais corações A boa semente Cairá Mas nós sabemos Que a semente É boa Então me permita Lhe comissionar Faça discípulo Por favor Faça discípulo Por favor Viva para a glória De Deus Se você não Discipula ninguém Não orienta ninguém Se a sua vida Não passa Por essa ideia De viver Para a glória De Deus Como quem Proclama as coisas Que você viveu Me permite Estou querendo Lhe ajudar Esse não é O melhor jeito De esperar O dia Da sua vinda Da parousia Da chegada Da chegada Do rei Porque a palavra Parousia Parece querer Falar Sobre a chegada De um grande E magnífico Rei Que sejamos Achados Nesse dia Com o coração Esperançoso Em fervente Oração Alegres Dizendo Graças a Deus O Senhor Retornou E se formos Antes de Ele vir Morreremos Com um sorriso Talvez No nosso rosto Como aquele De quem vai Encontrar Uma pessoa Que ama A morte É um inimigo Mas será Vencido Pelo rei E o rei Nos dará A ressurreição Exatamente Por conta De ele ter Ressurgido Primeiro Que Deus Nos dê Da sua graça Para compreender Essas coisas Para que a nossa Vida cristã Seja revestida De um significado Um significado Que implica Na ressurreição A de Cristo Como primícias Mas em todas As nossas Como consequência Oremos Nosso Deus E nosso Pai Isso é o Senhor Olhar para Esse texto É ver o Senhor E sua ação É ver o trabalho É ver o trabalho Rigoroso Da ressurreição De Cristo Combatendo A morte Vencendo A morte Conectando Os seus filhos Solidariamente Pela fé Ao Redentor E então Senhor A partir daí Passamos a viver No reinado dele Bom estar Sob o seu Reinado Ajuda-nos a entender Senhor Como é viver Dentro do reino De Deus E então Com a tua graça Pelo poder Do teu espírito Leva-nos a submissão Ao seu reinado Leva-nos A compreensão Cada vez maior Mais intensa Da salvação Dá-nos o prazer De uma vida Para a tua glória Mais do que uma vida Para os nossos prazeres Oramos Em nome de Jesus Amém E amém Amém